Boa tarde! Boa tarde! E fica agora com o vídeo show. Que deselegante! Por quê? Delegante o quê? Tá bom? Me cortou. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Ricardo e esse é o último episódio da primeira temporada do Mesa Redonda. É isso mesmo, galera. Tudo que é bom dura pouco, mas calma que logo mais vem mais coisa legal pra você. Hoje eu tô aqui num formato diferente. Hoje, como vocês podem ver, a gente não tá com a presença dos nossos alunos. A gente vai mostrar pra vocês um pouco do olhar de quem trabalha com esses alunos, quem tá atrás das cenas. E hoje a gente tem a presença dos consultores e da recepção da Australia Channel. E, gente, hoje a gente vai fazer um apanhado geral sobre tudo que já foi abordado nos episódios anteriores. Uma pessoa que pode falar muito bem do primeiro episódio, que abordou sobre expectativa e realidade, é quem recepciona esses alunos. E ela vai se apresentar e vai falar um pouquinho pra vocês. Oi, pessoal. Meu nome é Luana. Eu tô aqui na Austrália já tem dois anos e meio. E recebendo o pessoal na agência já tenho um bom tempo também. E durante esse tempo eu posso dizer que eu já tive bastante experiência de diversas pessoas diferentes chegando, né? Cada um com uma dificuldade, mas que no final acabam sendo super parecidas, porque até por experiência própria a gente pode falar, né? Quando a gente chega aqui, a gente sente muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, dificuldade com a língua, a gente não se sente seguro. E também o fato da adaptação. Porque, querendo ou não, a gente leva um tempo com a adaptação. Não é assim. Você chegou do dia pra noite, já vai tudo funcionar, seu inglês já vai estar perfeito. Não é bem assim que funciona. Mas é só ter um pouco de paciência que tudo acontece. A saudade da família chega uma hora que a gente acostuma. A gente não deixa de sentir falta, mas a gente acaba acostumando, né? E em questão de emprego, de job, do próprio inglês, isso com o tempo eu posso garantir pra vocês, passa. Chega uma hora que tudo dá certo, tudo flui, tudo caminha bem. E Luana, quais são as perguntas que eles trazem mais pra você? Então, na verdade, assim, o que eu sinto mais é a dificuldade do pessoal em arrumar job. É assim, a dificuldade em como conseguir, onde procurar, como montar o currículo, como se sentir à vontade. Às vezes a pessoa não tá segura pra falar inglês. E até por experiência própria, eu passei por isso. Eu cheguei aqui com o inglês, ok, não era tão ruim, mas eu não me sentia segura. Então, eu não me arriscava tanto. E depois de um tempo eu percebi que mesmo falando errado, mesmo tendo algumas dificuldades, eu tinha que ir pra frente. E esse é o conselho que eu dou pras pessoas, né? Mesmo que você tenha medo, você tem que se arriscar. Você tem que ir pra frente. Já que você aceitou vir pra cá, porque todo mundo sabe que o intercâmbio logo de cara não é fácil. Tem bastante dificuldade, sim, mas é por um tempo. Depois isso passa, você se adapta e não quer mais ir embora. Então a dica seria um respira fundo. Eu acho que sim. E dá tudo certo. Sim, respira fundo, tenha paciência, tenha calma. Conte com a gente, que a gente vai estar lá pra te ajudar. E vamos que vamos, sem medo. E Luana, fala um pouco pra gente da questão da dúvida que as pessoas têm entre ficar e ir embora. Isso chega com muita frequência pra você? Chega, chega bastante. Eu até brinco com os alunos que chegam, porque muitos já chegam falando Não, eu vim pra ficar cinco meses, seis meses e vou embora. Aí eu falo assim, peraí, eu sei que você não vai embora. Porque realmente, às vezes, a não ser que tenham pessoas muito decididas, mas eu falo pra pessoa avaliar, pra pessoa ter um pouquinho de paciência com a adaptação. Porque às vezes, seis meses, aqui passa tão rápido que quando você está se adaptando, é hora de ir embora. Então eu falo pras pessoas terem um pouquinho de calma, ver se o inglês está bom, ver se vale a pena ficar mais. E na maioria dos casos, as pessoas acabam renovando. É muito difícil ver alguém que chegou aqui, ficou seis meses e foi embora. Agora, gente, a gente vai falar um pouco do apanhado do que foi falado no segundo episódio. No segundo episódio, a gente falou de possibilidade de como migrar pra Austrália. E a gente teve a presença da Condor Migration, que tirou algumas dúvidas. Mas um dos consultores da Austrália Channel agora vai explicar um pouco sobre o olhar dele, como que funciona esse dia a dia. Eu sou a Laísa, consultora da Austrália Channel. Estou na Austrália há dois anos. E trabalhando, então, nesse meio, posso falar o cenário dos nossos alunos hoje. A maior procura da forma de imigração é através de qualificação nas profissões que estão em demanda na Austrália. Anualmente, é definida uma lista de quais as profissões. E, então, tem formas de buscar qualificação. Essa qualificação pode ser numa profissão que já vem do Brasil e se especializar nisso. Ou, então, optar por iniciar uma nova carreira em alguma dessas profissões. Essas profissões são, em maioria, o que a gente chama de Trade Qualification. Que é atingida através de um curso profissionalizante. É o que a maioria dos nossos alunos fazem hoje em dia. E estaria baseado mais em carpintaria. Apenas uns exemplos. Cookery, que é chefe de cozinha. Mecânico de carro. E essa lista, na verdade, ela é enorme. Então, essas são as principais. Mas teria outras qualificações que poderia se buscar para atingir a imigração. E quem vem direto a você? Isso vem com muita frequência? Quem está estendendo o visto procura com muita frequência esse tipo de visto? Muita. Esse tipo de curso? Muita. Eu acho que já pode-se dizer que é a maioria do aluno que está aqui há mais tempo. Normalmente, o aluno vem aprender inglês. Nem sempre o tempo que a pessoa vem aprender inglês é suficiente, né? Então, estuda um pouco mais de inglês. Se adapta melhor à Austrália. Já passou aquelas fases mais difíceis de adaptação. E aí, vai buscar conforme gosta e decide que quer ficar aqui. É importante lembrar que é uma decisão bem importante. Esses cursos que eu mencionei são cursos que vão durar dois anos. Considerando dois anos de curso, depois o visto pós-estudo, que é possível conseguir através desses cursos. Varia a duração deles, mas a gente pode dizer, então, que vai ser, no mínimo, três anos e meio, quatro anos. E abre essa possibilidade. Estudando e trabalhando nessa área. Então, é importante escolher uma coisa que realmente se identifique e que não seja apenas um caminho de imigração, mas também uma profissão para se criar aqui. E... E ela cria essa ligação que pode, caso ela queira... Exatamente. Ter uma vida aqui na Austrália. São dois anos de estudo, um visto pós-estudo, com permissão de trabalhar full-time, né? E para conseguir, inclusive, experiências, se colocar bem no mercado e por esse caminho para migração, residência permanente. Caso ela decida. Exato. Uma opção. Já no terceiro episódio, a gente teve a presença do Martan, que ele é do Grupo Sarina Russo, e a gente trocou uma ideia sobre tipos de cursos. Cursos de inglês, cursos vocacionais. E agora, um outro consultor da Austrália Channel vai mostrar a visão dele sobre o que acontece, quais cursos são mais pedidos, o que chega para ele no dia a dia. Olá, meu nome é Rodolfo, sou consultor da Austrália Channel e diariamente a gente lidar com tipos de cursos diferentes. Basicamente, nós temos três tipos de cursos, Helicos, Vocacional e High Education. E os mais populares são os VETs, que são os Vocacionais, e o Helicos, né? Eles têm uma diferença básica, que, por exemplo, o Helicos são os cursos de inglês, os cursos preparatórios para testes de inglês, e os Vocacionais são cursos voltados para áreas vocacionais, treinos como Business, Leadership, Project, que são cursos Coringas, que podem ser encaixados em todas as áreas. Complementares, né? Isso. Basicamente, o que a gente tem ali diariamente é aquela dúvida. Bom, Rodolfo, o que eu faço agora? Já estou há seis meses na Austrália, eu vou para um curso VET, eu vou para um Helicos, e a gente tenta aconselhar da melhor forma, né? E, basicamente, tipo, a dificuldade é que o Helicos, ele tem uma carga horária muito mais puxada, por ser um curso de inglês. Ele é diário, são todos os dias. Já o Vocacional, são duas vezes por semana. Eles têm, o curso Helicos, ele tem várias opções de horário? Sim, sim, ele tem todos os dias, em todos os períodos, manhã, tarde, noite. Tem uma flexibilidade muito grande de cidades, por exemplo, você pode começar em uma cidade, se mudar para outra, então, permite que você acabe conhecendo a Austrália um pouquinho melhor. Ele não tem um tempo de duração fixo, você pode contratar por semana, quantas semanas você quiser. E ele é essencial. Eu acho que é uma dica até um pouco mais pessoal, que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muito mais Helicos, me esforçado muito mais nas aulas de inglês, porque é a chave mestra, é o que vai te abrir as portas na Austrália, que vai te levar para a imigração, para os trabalhos, para tudo. Então, tudo depende do gol do aluno. Se ele quer ter um pouco mais de inglês, ele procura um Helicos. Se ele quer uma especialização que possibilite ele ficar um pouco mais de tempo, mas trabalhando, ele procura um Vocacional. Sim, sim. O nosso desafio é sempre mostrar isso para os alunos, a importância de estudar o Helicos, que é o curso de inglês, que isso vai abrir a porta tanto para trabalho quanto para social, vai incluir ele no mundo da Austrália, vai facilitar muito. A gente sabe que no começo é difícil ter que falar, olha, tem que ir para a escola todo dia, tem que estudar, tem que fazer trabalho de casa, mas é essencial. E a sua dica seria? Bom, a minha dica principal é o inglês, o General English. Ele é o passo número um, ele é o que vai te ajudar a chegar a um curso vocacional, a um High Education, a depois uma aplicação para um visto permanente. Então, é o General. É uma base boa em inglês que possibilita todas as outras. O General English é o essencial. Agora, a gente já teve a opinião deles e no último episódio anterior a esse, a gente falou sobre jobs. Experiências, o que cada um já fez aqui na Austrália e, diferente agora de ter a opinião deles, eu vou falar um pouco da minha. Quando a gente chega aqui na Austrália, obviamente a gente procura mais pelos jobs de hospitality, porque é o que paga bem, é o que paga nossas contas na maioria das vezes. Mas é importante falar uma coisa que a gente não tomou tanto a abordagem no último, é que a gente precisa de especialização também, a gente precisa ter qualificação para trabalhar com isso. Por exemplo, qualquer tipo de restaurante ou que lida com o serviço, ele vai te pedir algumas certificações que você precisa tirar aqui para trabalhar. Então, gente, quando você chega, a gente tem aquela dúvida de procurar emprego ou não, os consultores, a recepção estão sempre aqui para te ajudar a não ir pelo caminho das pedras, sabe? Alguns lugares que podem te trazer essa certificação, alguns lugares que podem te indicar um trabalho legal, mas para quem trabalha com hospitality e até para quem consegue na própria área, a gente tem que ter uma qualificação para atender ao mercado local. Galera, e assim como o Leandro e o Leonardo, não aprendi a dizer adeus, a gente está acabando esses episódios agora, essa temporada, e para fazer um overview de tudo que a gente já falou e da experiência de cada um, eles vão dar algumas dicas principais para a gente fechar com chave de ouro. Bom, a gente está acostumado a lidar com o visto de fora, que é o visto mais comum, a maior procura. Ele normalmente é um visto curto, é aquele sonho de vir para a Austrália, porém, a partir do momento que você está aqui dentro, existe uma série de caminhos que você pode percorrer, desde aplicar para outros tipos de área, para continuar estudando inglês, para chegar a fazer um mestrado, para entrar na sua carreira. Então, existe uma série de caminhos a partir do momento que você está aqui dentro. E as facilidades são diversas, você pode parcelar o seu curso em mais vezes, uma entrada que eles ajudam um pouquinho mais. Então, a gente está aqui para ajudar nesse caminho que é tão difícil, que é a chegada na Austrália. E é futuro. É futuro. Acho que é bem legal desmistificar também para quem está vindo de fora, para quem pensa em vir, de que existe um único perfil de estudante, e que esse estudante é solteiro e tem 20 anos. Na verdade, existe o visto de estudante com dependentes, então, cada vez mais a gente tem tido a procura de casais, inclusive com crianças. É possível trazer criança como dependente, sim. O dependente tem os mesmos direitos que o estudante. O estudante vai poder estudar e trabalhar conforme as regras do seu visto e o dependente vai poder trabalhar também enquanto dá o suporte emocional. A pessoa é casada e quer vir, não precisa vir sozinha. Existe, então, essa possibilidade. Se tiver filhos, pode trazer os filhos também. Então, cada caso é um caso ser analisado. E a diferença de ter uma agência local quando você chega aqui é porque você sabe que você não vai estar sozinho. Justamente, você tem todo... Quando você chega na parte emocional, você tem aquela ajuda, aquela força. A parte de documentação, por onde começar, o que fazer, porque o pessoal... A gente chega perdido aqui. Então, ter uma agência local ajuda muito. Principalmente na questão... Não só na questão burocrática, mas eu acho que conta muito também a questão emocional. Você se sentir sozinho, você... Saber que você não está sozinho. Tem alguém ali que vai te ajudar. Então, assim, não tenham medo. Eu posso dizer que a gente está aqui para ajudar em todos os sentidos. Está sozinho em casa, está triste. Vamos bater um papo, vamos conversar, vamos tomar um café juntos. Tudo vai melhorar, tudo vai passar. E só vem. Pode vir que a gente está aqui. É isso, galera. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado a todas as pessoas que participaram dessa primeira temporada. Os alunos, os convidados especiais. E, mais uma vez, reiterar o que a Luana falou. A gente está aqui para te ajudar. A gente sabe como a vida é difícil longe de casa. E, além de uma agência de intercâmbio, a gente acaba virando uma grande família. Então, vem para a Australia Channel, vem para o Mesa Redonda, e a gente se vê na próxima temporada. Falou. É nóis. E, além de uma agência de intercâmbio, o Mesa Redonda, a gente está aqui para te ajudar. O que é isso?